Oi pessoal, esse vídeo é para quem adora deixar sua cozinha maravilhosa. Trouxemos várias inspirações de cozinhas decoradas com estilo mais sofisticado para vocês se inspirarem. Continuem com a gente para conferir que está tudo maravilhoso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Até a próxima! Hoje trouxemos para vocês vários exemplos de cozinhas sofisticadas, começando por essa em tons de madeira que ficou muito bonita. Branco e cinza são um clássico, mas que nunca sai de moda. Olha só esse modelo de cozinha conjugada com a sala de jantar, ficou muito bonito e elegante. A madeira combina perfeitamente com tons de branco, olha só. E também é possível colocar a madeira junto com tons de cinza, fica muito bonito. O cinza é realmente uma cor sofisticada, né? Perfeita e também muito funcional, olha só. E para ser ainda mais moderno, que tal trazer uma cor quente, como o amarelo? E para quem tem pouco espaço, não desanime. Também existe a possibilidade para você. Uma cozinha clássica, mas que mudou completamente com essas geladeiras em tons de vermelho. A madeira e as plantinhas deram um tom todo natural. Não importa o tom da madeira, sempre vai combinar muito bem com o branco. E se você gosta realmente de cores, que tal deixar isso mais presente no seu espaço? Clean, mas sem deixar a modernidade de lado. Eu amei. Para os amantes de preto, essa é a cozinha perfeita. O vidro fez toda a diferença nessa cozinha. Ficou muito bonita mesmo, né? Mais uma vez a madeira se faz presente. Agora com o preto. Fala sério, que nem ia gostar de cozinhar com essa vista? Uma boa iluminação e pequenas pontinhas podem ser o suficiente para mudar todo o espaço. O branco é realmente capaz de dar todo um ar de sofisticação ambiente. Para os amantes de grande natureza, essa cozinha é perfeita. Nossa, esse modelo é realmente muito incrível. E aí E aí E aí E aí E aí